O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, sou Sérgio Cruz, muito bom dia! Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia! Bom dia! Madureira, bom dia! Só alegria, né, Madureira? Hoje você está 100%, né, Madureira? Porque hoje tem. Hoje tem, né, Madureira? Hoje quando tem, Madureira também está. Ah, hoje tem sessão na Câmara Municipal a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo da viamorena.com, tem sessão na Assembleia... Como tem sessão, né? Vai ter sessão no seu centro hoje, Madureira também? Não vai ter sessão? Sessão... Hoje tem sessão na Assembleia Legislativa, tem sessão na Câmara dos Deputados, começa de manhã, sessão deliberativa e tal. Bom, teve ontem reunião da CPI da JBS na Assembleia Legislativa, a maioria rejeitou a convocação do secretário Márcio Monteiro, da Fazenda, e do superintendente da... superintendente do Ministério da Agricultura, o Celso Martins Zê. Foi uma rejeição porque, segundo o presidente da CPI, deputado Paulo Corrêa, não é oportuna a convocação agora, né? Claro, o secretário e todos aqueles envolvidos poderão estar... poderão ser convocados oportunamente. A prioridade agora, segundo a direção da CPI, é a exame da documentação. Vem documentação da Secretaria de Fazenda, espera-se a documentação da JBS que foi solicitada, e a partir daí, então, a relação daqueles que poderão vir a prestar depoimento na CPI, incluindo aí o governador Reinaldo Zambuja, que, claro, todos têm que ser ouvidos, até porque todos foram indicados na delação premiada dos irmãos Coragem, e tem que dar explicação, é claro. O governador, os secretários, todos aqueles foram indicados, e que não aceitam a acusação, naturalmente vão ter que explicar isso perante a CPI da Assembleia Legislativa. Para isso é que a CPI foi criada. Já se falou bastante, vai se falar muito mais ainda, sobre a votação de ontem na Câmara dos Deputados, eu assisti a reunião inteirinha, e principalmente a votação, acompanhei os votos, a tendência de cada bancada, de cada parlamentar, com relação a... Agora, o Janot deu o argumento, deu o argumento e o momento para a apreciação dessa acusação. Primeiro, a declaração, desde que não sendo investigado agora, ou não sendo julgado agora pela justiça, poderá ser depois, o Temer, poderá ser depois do... quando terminar o mandato dele. Quer dizer, já abriu uma porta aí para o pessoal, um argumento, tudo é argumento, né? E depois a história da mala. Quer dizer, o advogado do presidente Temer jogou o réptil da mala. Eu quero saber a mala, porque a grande prova substancial que existe nessa denúncia é a mala. Agora, de quem é a mala, afinal de contas? A mala ia para o Temer, para o Cunha, ou para o Loures, né? Quem é o dono da mala? E essa resposta não chegou a ser dada, porque a Polícia Federal, com todo o aparato que tem, não conseguiu alcançar a mala. O mala da mala foi mais rápido do que o pessoal da Polícia Federal. Porque a mala tinha um chip. O dinheiro da mala foi... As notas, o número de série foi devidamente anotado, sabia-se o número de A, A, B, de A, A, Z, e não se soube o destino da mala. A mala foi parar onde? Sabe-se, depois que a mala foi parar, no Ministério Público, veio de volta a mala bumerangue. Então, você terminou abrindo espaço na argumentação de quem votou a favor do Temer. Ah, não, essa emenda é frágil, a emenda é fictícia, é claro, a emenda é uma emenda... A emenda, a denúncia, é uma denúncia seríssima, não tem nada de fictício e tal. É claro que poderia, né, o Ministério Público ter sido mais razoável e mais determinante nessa denúncia da mala. Porque o que ficou é que a mala, ninguém sabe de quem é a mala. É uma mala sem alça e uma mala sem dono. Ficou sem dono, então, já que não tem dono, que não seja o Temer o dono da mala. Esse foi o grande discurso, né, a argumentação usada por quem votou contra o Temer. Aliás, quem votou contra o Ministério Público, contra a denúncia do Ministério Público, ontem na sessão. Agora, algumas coisas interessantes, né, dessa votação, foi o voto do Bolsonaro igual ao voto do João Ines. Votaram os dois do mesmo jeito. Votaram não os dois. E pela primeira vez o Bolsonaro votou com o PT, né, que é ele que é inimigo no menino do PT. São fatos curiosos, inusitados. Até porque tanto o Bolsonaro quanto o PT, o PCdoB, o PCdoB menos, que já são oposição já intransigente, oficial, ao Temer. Agora, Bolsonaro, esse pessoal aí, o PSDB, tudo fez, jogou para a plateia, né, jogou a plateia totalmente contra o Temer, então vamos jogar para a plateia. Então, foi isso aí o que aconteceu. Quanto à força do Temer na votação, ficou muito clara, né, essa força com esses votos obtidos. Ele teve 263 votos quando achava que não ia chegar aos 172. Enquanto que a oposição, totalmente desorganizada, não conseguiu chegar aos 230 votos. Chegou a 227 votos. É claro que o... programação de hoje... Da Câmara. Não, não é da Câmara que eu quero. Mas não achei. Não, não tem. Não? Do dia 3, não tem. Então, saiu bem mais forte, né, o... o... o Temer do que ele me esperava. Por que com 263 votos? Quando havia uma disposição enorme em que a... 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 a denúncia fosse... fosse aprovada. Que o... o inquérito fosse... é... autorizado, a abertura do inquérito, pelo Supremo Tribunal Federal. O próprio temor do Presidente da República em não chegar aos 172 votos, chegar aos 263, significa o quê? Significa que ele está muito forte e que ele vai estar, né, muito forte ainda na reforma da Previdência, o que é ruim para quem é contra a reforma, até porque muitos que votaram a favor da... 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 da denúncia, muitos que votaram é... não, não, votaram não do 227, muitos vão votar a favor da reforma e foi... das reformas e foram declarar... declarações dadas pelos próprios parlamentares. Por exemplo, a bancada do PSDB inteirinha vota a favor da reforma, quer dizer, pode ser escape 2 ou 3. Esse... é... acaso aqui de Mato Grosso do Sul, o... o... Dionísio... o... não, Dionísio votou a favor, né? Não, o Mandetta, o Mandetta que votou contra, naturalmente vai votar pela reforma da Previdência. Então, sai altamente fortalecido o Tenner nesta votação de ontem, né? Acima das expectativas, acima do que era esperado. Isso pra desespero, né? Daqueles que são contra a reforma da Previdência do jeito que tá aí, quer dizer, muitos... do jeito que tá aí, eu sou contra, mas não diz do jeito que ele quer. Eu sou contra do jeito que tá aí, eu sou contra. Agora, ele não fala do jeito que ele... o que que ele quer. O caso, por exemplo, do senador Pedro Chaves, né? Que pode, né? É o exemplo disso aí. E outros parlamentares que poderiam explicar que tipo de reforma da Previdência que eles querem. Eu acho que tá na hora que... porque o Tenner saiu altamente fortalecido, pode se articular muito bem, né? O tipo de articulação que ele faz não é muito lícito, não é muito claro, mas é totalmente compatível com o tipo de punitivo e o que que se faz no Brasil, né? A tal de conciliação, de governo de coalizão, ele é feito assim mesmo. O Lula fez durante os oito anos, deu certo, ele permaneceu no governo. A Dilma fez durante quatro anos e deu certo. No segundo mandato, ela tentou mudar a coisa e terminou caindo do cavalo. Então, política no Brasil, lamentável e desgraçadamente, as negociações são feitas assim, no balcão de negócios. Quem não fizer isso, não sustenta a maioria no Congresso Nacional. E quem não sustenta a maioria no Congresso Nacional, irremediavelmente, vai pro pau. Falei e tá falado!